E pra quem não me conhece, meu nome é Saba Fonseca, professor e instrutor em panificação, confeitaria e cozinha básica industrial há mais de 30 anos, detentor dos direitos autorais do Padaria do Saba, um canal dedicado à panificação artesanal e à panificação modelada. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Vamos começar primeiro pelo método esponja. Em um recipiente, penele e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente de uma só vez 500 ml de água morna ou em temperatura ambiente e continue mexendo com a ajuda do creme de pau até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Este método esponja faz seus pães crescerem na metade do tempo, deixa eles mais macios, além de suavizar o gosto e o cheiro do fermento, deixando seus pães com um aroma suave. Cubre o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até que dobre de volume e chegue próximo à borda do recipiente. Unte e enfarim uma forma retangular lisa de 34 cm de comprimento, 23 cm de largura e 5 cm de altura. Reserve. Bata levemente em um recipiente um ovo inteiro, gema e clara, com uma colher de chá de açúcar. Reserve. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, coloque 150 gramas de goiabada cremosa com 100 ml de água. Vá mexendo de vez em quando, com a ajuda de ovelha de pau, até que derreta completamente a goiabada e forme um creme espesso como uma geleia. Nesse momento, apague o fogo e deixe esse creme de goiabada esfriar naturalmente. Em outro recipiente, coloque e misture muito bem, 2 ovos inteiros, gemas e claras, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem, até formar um creme bem liso. Após ter passado o tempo de descanso da esponja, e a esponja ter dobrado de volume, coloque este creme de ovos batidos com açúcar, sal e manteiga na esponja e misture muito bem, até formar uma massa bem lisa e fofa. Nesse momento, comece a acrescentar cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos e mexendo sempre com uma colher de pau, logo após cada adição de farinha de trigo peneirada. Faça isso até que a massa fique pesada e não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos ainda dentro do recipiente e logo após, sovando delicadamente com as mãos. Faça isso até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sopar a massa delicadamente até que ela fique bem macia e elástica. Faça isso até que ela fique pesada. Faça isso até que ela fique pesada. E assim ficou pronto. Nesse momento, comece a abrir a massa pelo centro. Coloque 50 gramas de manteiga sem sal em conta de pomada no centro da massa e comece a sopar delicadamente até que a massa absorva completamente a manteiga. E assim ficou pronto. Feito isso, insere óleo em um recipiente. Coloque a massa já sovada, cubra com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos, coberta. Depois deste tempo de descanso de 20 minutos, passe essa massa para a bancada untada com óleo ou polvilhada com farinha de trigo. Você que escolhe. E comece a sovar a massa delicadamente até que essa massa perca toda a fermentação e volte a ser estado normal de maciez e elasticidade. Divida essa massa em dois pedaços iguais. Em seguida, faça duas bolas de massa de mesmo tamanho e peso com estes pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de massa aberto de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione todas as laterais do retângulo de massa aberto com as pontas dos dedos para facilitar a colagem na hora de enrolar. Agora, insere a metade da goiabada derretida em toda a superfície do retângulo de massa aberto. Reserve a outra metade de goiabada derretida para usar na outra massa. Lembre-se de deixar uma margem de 1 cm em todas as laterais do retângulo de massa aberto sem colocar o recheio. Isso fará com que o recheio não vaze na hora de assar os pães. Em seguida, salpique 100 gramas de queijo Minas tipo meia pura ralado na superfície do retângulo de massa aberto, já pincelado com a goiabada derretida. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto no sentido de queijo Minas tipo meia pura ralado na superfície do retângulo de massa aberto. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto no sentido de queijo Minas tipo meia pura ralado na superfície do retângulo de massa aberto. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto no sentido de queijo Minas tipo meia pura ralado na superfície do retângulo de massa aberto. no sentido do comprimento, formando assim um cilindro de massa enrolado de cerca de 20 centímetros de comprimento. Feche bem as laterais esquerda e direita do cilindro de massa para que o recheio não vaze. Faça tudo isso que acabamos de fazer agora com a outra bola de massa também. Acompanhe. Coloque os pães já enrolados e modelados na forma untada com manteiga e enfarinhada. Coloque no sentido do comprimento da forma. Não se esqueça de colocar uma outra forma retangular lisa maior do que esta forma que estão os pães embaixo para que na hora que os pães forem crescer e na hora que for para o forno, os pães não queem a parte de baixo na hora de assar. Faça sete cortes transversais do lado esquerdo e do lado direito de cada pão. Acompanhe. Acompanhe. Insere na superfície de cada pão a mistura de ovo batido com açúcar. Deixe os pães descansarem até que um pão encontre um ao outro ainda dentro da forma e que cresçam até chegar próximo à borda da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, se preferir, insere novamente a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão já crescido. Agora, leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão modelado. Aqui, vamos assar a 180 graus porque estes pães são bem sensíveis. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, piscina a manteiga derretida na superfície de cada pão para ativar o brilho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri